É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir As pedras me movem na praia, eu fico ao seu lado Sem saber Todos os amores que a vida me trouxeram em viver Perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltou pra terra, pras coisas lá Não aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Não posso ter por tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou E quando jurei meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei E ninguém neste mundo é feliz, tento amar uma vez Uma vez Perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltou pra terra, pras coisas lá Perdi o meu medo, meu medo da chuva Perdi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar